O evento foi idealizado pelo Departamento do Centro Aquático da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. O primeiro meeting regional de natação Cidade de Pato Branco aconteceu durante o sábado. Nós contamos com a participação de Francisco Beltrão, Caçador, Itapejara do Oeste e Palmas, reunindo mais de 120 atletas em 18 provas de diferentes modalidades. Importantíssimo, a Secretaria de Esporte busca isso, incentivar, fomentar o esporte. A natação é um dos grandes esportes do Brasil, é um esporte que traz muito resultado olímpico para a gente. E aqui é um grande começo, um grande reinício de equipes competitivas e trazer o meeting, trazer outras cidades, faz com que haja um intercâmbio e a gente possa mostrar também para os atletas aqui o que é necessário para crescer. Lucas e Vitor são gêmeos, 14 anos de idade. Os irmãos iniciaram na natação há alguns anos e não pretendem mais parar. Problema respiratório, mas foi respiratório, começou para ver se melhorava. E aí seguiu. Para mim é bem divertido nadar, a gente pratica de segunda a sábado, sexta a duas horas e sábado também. A mãe Gilca super apoia. Eles amam a natação. Começou na brincadeira por motivo de saúde e eles acabaram gostando. Eu tentei futsal, tentei outras coisas. Não, é a natação. E eles estão amando esse projeto. E aí as mães agora estão envolvidas também e incentivando os filhos. Quem veio competir estava animado e também contou porque faz natação. Além disso, trouxe para a piscina o espírito competitivo. Muito legal, a gente brinca, a gente treina muito massa. E competir, está ansiosa? Muito. Você pratica natação faz tempo? Sim, desde outubro. E gosta bastante? Sim. O que é legal você se diverte? Sim. É uma brincadeira legal isso. É muito legal fazer natação porque ajuda em vários meios, como a saúde, etc. Eu, natação. E competir? Olha, eu sou bem competitiva. Espero que eu ganhe. A programação do sábado foi assim. Pela manhã, aconteceu o festival de natação. Com provas lúdicas de 25 metros, nado livre, costas, peito e revezamentos. À tarde, provas de 50 metros, livre, peito, costas e borboleta, 100 e também 200 metros, outros estilos. As próximas etapas serão realizadas no dia 21 de maio, no município de Caçador, Santa Catarina. E no mês de junho, em Palmas. É bem importante que a gente faça essas visitas, esses intercâmbios, para as crianças criarem bagagem, né? Para nós estarmos inserindo no mercado maior, competição paranaense e nacional, né? Feito um acordo entre as cinco cidades. A primeira etapa a gente trouxe para cá e, posteriormente, vamos visitá-los. E esse, repito, esse intercâmbio é fantástico, faz com que todos cresçam.